Quantas noites lindas Seu abraço forte bate coração Hoje uma saudade que não tem mais fim Se a minha vida é a sua vida Estamos separados, não vejo saída Olha, é tão difícil ficar sem você Até o seu perfume está na minha roupa Se alguém falar seu nome, a alma fica louca Se amar é meu destino, só amo você Te amo Te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Que eu não sei viver sem você Te amo Te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Que eu não sou nada sem você Quantas noites lindas esse amor viveu E no seu abraço de amanhecer Quantos compromissos eu perdendo a hora Mais um beijo, roupa jogadas no chão Seu abraço forte bate coração Hoje uma saudade que não tem mais fim Hoje uma saudade que não tem mais fim Se a minha vida é a sua vida Estamos separados, não vejo saída Olha, é tão difícil ficar sem você Até o seu perfume Até o seu perfume está na minha roupa Se alguém falar seu nome Se alguém falar seu nome, a alma fica louca Se amar é meu destino, só amo você Te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Eu não sei viver sem você Te amo, te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Que eu não sou nada sem você Te amo, te amo, te amo, te amo Tchau Tchau